Kate Milton regressa à agenda pública depois do fim da quimioterapia. Tal como revelou no passado mês de setembro, à altura em que terminou os tratamentos de quimioterapia preventiva, Kate tem estado a retomar a agenda oficial de forma gradual e de forma espontânea. E nesta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024, a Princesa de Galo juntou-se de surpresa ao Ilham para uma visita à Soutepore, a cidade onde três crianças foram mortas num esfaqueamento em massa, no passado dia 29 de julho. Kate e o Ilham conversaram com as pessoas envolvidas e ouviram-nos falar de como é que esta experiência traumática afetou a sua saúde mental no dia a dia. Continuamos a apoiar toda a gente em Soutepore. Conhecer a comunidade hoje foi uma poderosa lembrança da importância de nos apoiarmos uns aos outros na sequência de uma tragédia inimaginável. Continuarão a estar nos nossos pensamentos e orações. Começaram por dizer Kate e o Ilham na publicação partilhada nas suas redes sociais. Um sincero agradecimento à população de Soutepore por falar sobre as suas experiências e homenagear as jovens vidas perdidas. Perante a tragédia, a força e a resiliência desta comunidade têm sido um poderoso testemunho dos laços que nos unem acrescentaram. E depois, tal como fez o Rei Carlos III em Agosto Último, Kate e o Ilham visitaram as famílias das vítimas. Alice da Silva Aguiar, de 9 anos, Beb King, de 6, e El Cidote Stankombe, de 7, assim como a professora de dança que estava presente no dia do ataque e que tentou salvar as crianças. Enquanto a cura continua, sintam-se confortados com o incrível apoio que vos rodeia. Cada memória partilhada, cada ato de bondade e cada momento de união traz esperança para o futuro e garante, os que se perderam nunca serão esquecidos, concluíram os príncipes de Galdos. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.